Essa é pra balançar, a novinha quer dançar Então pode vir pra cá, se prepara pra jogar Joga, 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 joga a bunda pro ar Joga, 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 joga a bunda pro ar Essa é pra balançar, a novinha quer dançar Então pode vir pra cá, se prepara pra jogar Joga, 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 joga a bunda pro ar Joga, 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 joga a bunda pro ar Quando o DJ soltar, você vai se acabar Quando o DJ soltar, você vai ter que rebolar Joga, 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 joga a bunda pro ar Joga, 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 joga a bunda pro ar DJ Ruivo, solta aquele beat lá Essa é pra balançar, a novinha quer dançar Então pode vir pra cá, se prepara pra jogar Joga, 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 joga a bunda pro ar Essa é pra balançar, a novinha quer dançar Então pode vir pra cá, se prepara pra jogar Joga, 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 joga a bunda pro ar Quando o DJ soltar, você vai se acabar Quando o DJ soltar, você vai ter que rebolar Joga, 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 joga a bunda pro ar DJ Ruivo, solta aquele beat lá Tu talk, tu talk Tu talk, tu talk